Música End of the line Olha o que temos aqui, olha o que temos aqui Armitias Porque a gente concluiu as pichações Pô, é pior que eu não fiquei profissional Nessa porra aqui, mano Tinha que dar uns tiros nos carrinhos pra Pra terminar Vamo lá 99,47% 9 da manhã Vai começar agora, rapaz The Last One Vambora, é agora E agora? A fortaleza de crack do Big Smoke I'm sure he ain't in East Los Santos Yeah, right on the edge of Los Forest Some old apartments and the warehouse He is good as dead, Tim Can't believe you bought that same bucket ass car, man Hey, if it ain't broke, don't fix it So this is it Johnson Boy Sorting shit out Yeah Nervous? Yeah Me too Me too Emocionante, cara Emocionante demais Parede aí pronta pra ser quebrada Look, I know you down for this But I gotta go in there alone What? Smoke played me Tenpenny played me They played a song Yeah, but you're right I was a buster When my family needed me the most Hey, I let Brian die, man This one for him For moms And for you, bro For Grove Street, baby Yeah, for the Grove, baby Hey If you need me You know where I'll be For sure You always been there for me, man What? Vidro mágico Isso aí é coisa do Mix Mods, hein, mano Isso aí é coisa do Mix Mods Alguma coisa assim, mano Pô, é essa, velho Vai tomar no cu, mano Que bagulho bosta, velho Vambora, pá Vambora De bicicletinha Nossa, eu tô muito doido pra ver O confronto dos Big Smokes, mano Puta que pariu Porra, Big Smoke Aê, bando de trouxa Oh, para de atirar em mim Eu não te fiz nada ainda Esse é o último Único momento Que a gente pega esse veículo O jogo inteiro Não precisa arrombar Dando tiro em mim, mano É agora Chegamos, rapaziada Primeiro andar Ai de segurança Vai achando, camper Vai achando Vai achando Vai achando Mano, eu enfrentei Uma caralhada De gangsterantes De vocês, mano Sem chance Sem chance Sem chance Mas eu preciso Desse coletinho aqui, mano Ó lá, ó lá, ó lá Cadê os caras Que ficam Próximo dos barris, mano Cadê? Cadê? Eita porra Quer tomar também? Tô tomando uns tirinhos aqui, hein Bora Que isso? Parece aquele bagulho lá Do Resident Evil 4, mano Vou ter que retirar um pouco O que disse aqui Os caras tão meio cabulosos Pra ser sincero Procurar mais coletes Mano, expulsei os caras Tudo da cidade, velho Expulsei Vamo pro próximo andar Como falta música Nessa parte aqui, né, mano Achei que tem musiquinha, né É pra mim Essa espaço, né, mano Olha isso Saídeira tem que ter espaço Segundo andar Laboratório de drogas Lá vem os pelados de novo, mano Lá vem os pelados Como é que, mano? Minha nossa Essa shotgun Pera aí, pera aí, pera aí A gang dos pelados, rapaz Isso fica perto do barril vermelho mesmo Vai dar muito certo Cês acham que tão no Matrix, mano? Pela puta Pegou nele Ops Será que eu tomo o dano do Coctel Molotov? Tipo, do impacto Porque eu tô imune ao fogo, tá ligado? Vamo lá Dá aquela voltinha The last one 4 horas e 29 de live É, então vai dar uma 5 no total Foi bem mais longo do que eu imaginava Tipo, eu jurava que ia dar tempo De fazer stunt jumps E os triatlos, tá ligado? Mas isso eu vou ter que deixar pra... Pra não sei quando Nunca mais Não sei Tipo, quem sabe na próxima livezinha a gente joga Só de... Só pra... Só pra se divertir mesmo A gente usa cheats O jeito que ele vai chegando, mano Vamo lá Esse cara tá quimbeiro aqui, hein, mano Caralho, que nostalgia que me deu agora, mano Se eu não me engano A thumbnail automática Eu já mudei, né? Tipo Mas na época Quando eu gravei a série O último episódio Eu acho que a thumbnail automática Foi, tipo, numa dessas portas aqui Assim Acho que todos vocês lembram, né? Eu não sei se é essa aqui Acho que é... Não, não é essa aqui Mas é mais pra frente A thumbnail automática Como eu não podia fazer As thumbnails customizáveis naquela época O YouTube botou Alguma coisa assim nessa porta Eu já mudei, né, mano? Porque É que na verdade é assim Eu... Eu ia mudar Eu ia repor as thumbnails Mas aí era muita coisa, tá ligado? Eu acabei Só fazendo umas duas Vai embora, mulher Olha quem tá aí Já pensou se a gente faz A última missão do jogo E ele tá com essa roupa Ao invés dessa Que a gente tá usando, mano? Mano Tem todos os NPCs mafiosos do jogo inteiro, né, mano? Tipo, tudo Todas as gangs possíveis agora, mano O mundo vai acabar E ela só quer dançar O mundo vai acabar Não, não, não Pera, pera, pera O mundo vai acabar E ela só quer dançar Ela também A musiquinha rolando aí Mas não se preocupem Nada a ter, mano Só dando um rolezinho rápido aqui O mundo vai acabar E ela só quer Vá pegar o Big Smoke Nossa, chegou o grande momento, rapaz Chegou o grande momento Meu Deus do céu Ei, Smoke Ei, CJ Eu estava me perguntando Quando você ia aparecer Como você sabia que eu era? Eu sabia que era meu velho C.J. Eu sabia que você ia vir E eu não me engano Eu estou aqui para cuidar Eu vou cuidar do seu velho E aí eu vou cuidar do seu amigo E o departamento de polícia Onde estão eles? Man, f*** essa coisa Man, isso é uma coisa boa Man, isso é uma coisa boa Man, você tem 10 pênis Man, f*** 10 pênis E f*** esse polícia E f*** a polícia E f*** a polícia, mano Oh, isso é uma coisa boa Olha você Você tem todo o mundo Eu não tenho nada Eu não tenho desculpas, mano Smoke, você é Eu fiz, CJ CJ, eu sou um sucesso Eu não posso ser desculpas Eu não me engano F*** a polícia O que aconteceu com você, mano? Man, o que você importa? Ah, eu acho que Nós melhor fazemos isso Então Você não tem um corpo E eu estou desculpa Eu pensei que você era um gancho Ei, eu sou um cêlebre Mano, eu nunca tinha reparado Nessa cama elástica aqui, velho Eu juro What the f***? É uma cama elástica? Peraí, peraí O gordinho quer brincar Eu quero brincar Uma puta cama aqui em cima Segura Eu quero ver tudo agora Dois corações aqui Um banheirão A cozinha gigante Peraí, se liga No final a gente tem que dar uma brincada, né, mano? Peraí Vai dar merda isso aqui Vai dar merda Vai dar merda Olha a vida Peraí de encher o saco Eu estou aí atrás, mano Que? Ah, tá, tá, tá Nossa, já achei que tinha bugado alguma coisa, mano Para de encher o saco Arrombado Ele teleportou Filho da puta Caralho, que ridículo Eu não vou botar o óculos de visão notura na porra nenhuma Caralho, esses caras estão porra Me taço, mano Vem cá Eu estou brincando aqui Eu estou... Está começando a ficar um pouco perigoso Então é melhor eu... Melhor eu me adiantar aqui, né? Vamos lá Chegou a hora, Big Smoke Chegou a hora, Big Smoke Uou O cara deu o rifle aqui atrás Oh, meu Deus do céu Que? Tu tá vivo ainda? Caralho, mano Essa merda é... Essa seleção de armas é foda às vezes, tá ligado? Tá, vamos Chegou a hora, chegou a hora Oh, sim E aí, Smoke Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Olha como ele tá com a arma mais forte, mano Oh, meu Deus do céu Ninguém tem o seu apoio Suck, né? Por que você acha que eu sou sozinha? Eu tenho um par de riqueza fora Mas eu tenho que abrir os olhos lentamente Você sabe Um pouco de verdade aqui Um pouco de verdade Um pouco de verdade Ok, pera, isso é suficiente Chegou a hora Eu tenho um carro de fogo 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 Eu tenho um carro Você é louco, mano Eu tenho um carro Você está indo Para os policiais Para matar, Caralho Deu um carro de um carro de fogo E me derrotado Não, não Não hoje O que você está pegando? Um avião? Um avião? Ding, 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 ding Boa resposta, Caralho Você sabe Você vai me agradecer Um dia Por abrir Os olhos Oh, eu quase esqueci, Caralho Time de morrer Ah, sweet! What? Mother It ain't over, Caral It ain't over Carl, you motherfucking piece of shit Gangbanger cocksucker You motherfucking piece of shit Gangbanger 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 Cocksucker Problemas de que são, mano Eu não vou usar óculos de visão noturna Ou vou Não precisa Vocês estão vendo tudo Oh, vamos fazer um bagulho diferente Vamos embora, vamos embora, vamos embora Caralho, o Big Smoke bugou aqui Olha, eu vou confessar para vocês que Eu não achei Eu não achei que ele ficou tão gordo na cutscene, tá ligado? Se ele tivesse ficado um pouquinho mais gordo na cutscene Teria sido mais legal Puta, pior que vai ficar escuro pra caralho aqui Mano Então tá bom, vamos ligar o bagulho então Então, vocês viram, né? O Temprin tava com a arma mais forte do jogo, mano A Spas Mais forte das de atirar, né? Que isso, velho? Vamos embora, vocês são fiéis, hein? Peraí que eu vou pegar essa arma agora Vou fazer um bagulho mais rápido Vocês não são nada, mano? Vocês não são nada perto do que eu enfrentei por três horas a fio Vocês não são nada Ok, já podemos tirar essa bagaça Caralho, esse fogo tá vermelho, mano Não, na verdade não podemos ainda Tá muito escuro O cara apagando fogo, mano Santas missões de bombeiro Como que tá escuro aqui? Não faz sentido, mano Isso é contra as leis da física Como que esse local tá escuro? Pior que ajuda pra caralho, né, mano? Esse bagulho de bombeiro Unidade ao fogo nessa parte ajuda demais Bora Ajuda de má Agora tá mais claro aqui, beleza Tá tudo escuro por causa da fumaça, né? É isso Ah, é a fumaça que escureceu tudo Tá, tá explicado Obrigada, bichu Obrigada, bichu Tá apagando o que, ô caralho? O que que tem aqui dentro? O que que ta escondendo aqui? Tem um coração só Nossa, eu enxergo nada Mas o óculos de visão noturna é muito ruim Ai meu Deus da vida Não, não, não Não, não Não, não, não Puta que pariu Não, ai meu Deus Ai meu Deus do céu pessoal Ai meu Deus Me distraí manos Vai tomar no cu mano Confesso que deu uma broxadíssima aqui mano Nossa Ai graças a Deus Puta que pariu Puta que pariu Meu Deus do céu mano Confesso que Nossa, deu uma Essa foi difícil de engolir velho Essa foi difícil de Não, na minha cabeça eu teria que fazer tudo de novo velho Nossa, ainda bem mano Foi muito rápido essa porra mano Eu perdi toda a vida do nada mano Confesso que deu uma Sabe? Mano, eu to a quase 5 horas nessa porra, ta ligado? Tem uma hora que é foda mano Tem dias que a noite é foda Eu também Eu não sabia desse checkpoint não mano Primeira vez que eu vejo Não da pra correr aqui dentro, ta? Matar esses caras aqui Depois eu vou ter que ver na gravação Como é que eu morri tão rápido cara Tipo... Eu não sei se eu me distraí ou eu morri rápido pra caralho mesmo Porque puta que pariu mano Foi muito rápido cara Foi muito rápido cara Fiuu É... Eu não sei, pra ser sincero Eu realmente É que eu nunca falhei essa missão na minha vida Todas as vezes que eu joguei mano Agora foi uma... Uma mistura de má sorte com distraída foda aqui cara Até deixei o... O óculos de visão noturna agora Pra garantir Essa parte foi que me matou mano É... Aqui ta foda mesmo Poxa Os caras tão meio cabulosos aqui mano Tem uns caras ali em cima que eu não consigo enxergar direito também Eu não lembro... Nessa parte eu não tive nada de dificuldade né Pra... Quando eu terminei minha série né mano Não to dizendo que alguma coisa mudou nem nada Mas... Tipo... Eu... Eu não lembro de ter tido dificuldade mano Nossa... Massa mano Graças a Deus que tinha checkpoint mano Foda-se se é de mod ou não mano Foda-se Aqui tem um coletinho Esse é o coletinho que eu tava procurando Não, deu um desgosto fudido agora Falar pra vocês mano Se eu tivesse umas duas horinhas de live no máximo Seria de boa assim mas... Deu uma abroxadinha mano Tamo bem, tamo bem Mano ta muito difícil de enxergar agora Cara eu acho que alguma coisa mudou na iluminação velho Eu tenho que ver... Eu vou ver depois um pedaço da minha série lá mano Pra ver... Como é que era... Se é... Como parecido era com isso aqui cara Isso aqui ta mais escuro do que eu me lembro velho Eu acho que eu não... Eu não usei tanto assim o óculos sabe? De visão noturna Não é de mod então? Então ta bom mano Ah, Deus o livro, Deus o livro O checkpoint ai foi bem necessário agora Então ta Tenpenny, você m********* Eu não deixo você sair com tudo que você fez Suíto, não Quase gordinho Agora é só manter Bom, obviamente a música que tinha Au, au, au A música que a gente tinha nessas missões na verdade era a própria rádio né mano? Aqui no carro e tal Mas ali toda aquela missão na parte interna do... Do prédio não tinha música né? Eu vou pôr no seu corpo, Tenpenny Eu não estou perdendo essa comida Oh, m********* Que os cara mano? Tem mais ninguém aqui mano Só tem gang... Gangster Cara Esse carro aqui deve estar muito mais resistente do que o normal mano Ele já teria... Dado alguns probleminhas CJ, faça algo Just keep hanging on, bro Just keep hanging on Opa Opa Que agonia Caralho Ah, de novo De novo Ela tá de boa Esses postes me felvam demais Nada de fumacinha no carro até agora mano Nada de fumacinha no carro até agora mano Tem um rolê de dar tiro né? Caralho Passou pelo carro ali mano Dedos do switch Agora Esse policial pendurado Não adianta nada Não adianta nada atirar nessa porra Eu lembro que essa parte aqui eu até acelerei mano Mas naquela época Eu editava de um jeito um pouco diferente, tá ligado? Tipo... Se eu tivesse fazendo essa série Se eu tivesse fazendo essa série hoje Assim como tipo Eu estou fazendo agora Aí eu não acelera... Tipo eu não acelero, tá ligado? Eu deixo rolar o negócio mesmo no vídeo Mas... Quando eu tava editando aquele vídeo final Me pareceu muito longa essa parte aqui, tá ligado? Aí eu dei uma aceleradinha No final das contas Nem era tão necessário assim acelerar, tá ligado? Oceola Oceola pra acelerar essa parte aqui, mano? Algum bug bizarro? No PS2 o CJ não tinha arma nessa parte? Pô, pode crer, velho. Foda, né? Realmente era difícil pra caralho E aí Paz 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 É agora, tamo chegando na ponte pessoal Tamo chegando Chegou a hora, chegou o grande momento Ele está perdendo o controle! Adeus! Come on, assholes! Come on, assholes! I'll take you all! You're mine! Mine! I'll run this town! Hey! Over here! Hey! Officer Dow, come on! Hey! Assholes! You never understood what I did! Fifty of me, and this town would be okay! I took the trash out! I did! And I'd do it all again! Don't... Don't do it, man. He's gone. I just want to be sure, sober, man. That's all. It's cool. Don't need to put a bullet in him. He killed himself in a traffic accident. No one to blame. Let's roll. Far out, man. You know, I mean, you beat the system. I tried for 30 years to cross over, but you managed it, man. I mean, man, you're an icon, man! Oh, thanks, man. I'm just glad it's finally over. What's up with Smoker? You know what's up with Smoke. He always saw things a little different than us. Smoke? Smoke was always on his own. Always out for self. That is the surest path to hell, man. Well, without our 15 microdots in an ounce of mescaline... Let's go get something to eat. Sounds good to me. See you around. See you around. Officer. Carl. Like a donut. Like a donut. Keep everything in check, but subtle. We got problems in Venturas, problems in San Fierro. Shit's never ending. For sure. I mean, the family's back where their feet, but we gotta keep shit tight. Cause a lot of people has got their eyes on it. Whoa, 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 whoa. I come in peace with Mr. Dog here, who has an announcement. My, I mean, our first gold record! Yeah! Yeah, baby! Yeah, you know what I'm talking about. Yeah, they heard about it. I decided to get breast steam plowed. That's not me, y'all getting loco, is. Joke on. Anyway, what's next? We should hit the casinos, roll some dice with Woozy. Nah, we gotta take care of shit here first. We going on tour, fam! Has anyone got a tissue in my nose? Ah, yeah! It won't stop running. Anybody? Yeah, I have. Over there. Uh, I'll pass. Carl, where are you out to now? I'm finna hit the block. See what's happening. Mano, muito final de novela, né? Só faltou um casamento, mano. Só faltou um casamento e alguma mulher tendo filho. Aí seria final de novela. Esse papo do disco de ouro. Tá finalizado, então, sete anos depois. Ó, devo dizer pra vocês, hein. Foi sensacional, mano. Puta que pariu. Tipo, essa altura deve ter passado fácil o número de episódios da série original por causa dos extras. E, mano, foi incrível. Puta que pariu. Foi muito divertido. Eu, sério, me diverti horrores fazendo isso aqui de novo, cara. Obrigado por fazerem parte dessa coisa sensacional. Foi muito bom, mano. Foi muito bom. Muito bom, muito bom. Vê se alguém consegue espotar aí o nome do Sean Fonteno, mano. O dublador do... Do Franklin. Do Franklin. Oh, yes! Agora, o que que temos pela frente? Dá uma pausinha aí, né, mano? No GTA. Vou pegar... Vou fazer umas lives mais avulsas aqui, mas... Logo, logo eu vou começar o GTA V mesmo. Tá? Que é o que eu queria fazer. O próximo. Ah, sim, mano. Pode crer, a gente tem que ver o 100%, né, mano? Se tá em 100% o bagulho, velho. Olha, a gente fez tudo, tá, cara? A gente fez tudo. Eu vi a checklist. Eu fiz tudo, carai. Eu peguei o save sem os cheats. Pegamos tudo, mano. Cês tão de prova, velho. E aí, tipo, se eu não tiver... Se eu não tiver feito 100%, Foda-se. Mano. Tá doido, tá ligado? Imagina eu ter que ir atrás de... Coisa por coisa. Olha os dubladores, olha os dubladores. Vamos ver se aparece o Sean Fonteno aí. Ah, Gang Família Grove Street... Blá, blá, blá... É, alguém viu? Eu não consegui ver direito, mano. Vozes pedestres... É, eu não vi. Vamos ver se agora aparece no S, quem sabe... Não... Atores na fase de captura de movimentos. Muita gente envolvida nessa porra, né, mano? Apareceu solo, apelido do Sean Fonteno. Sério? Ah... Pode crer, mano. Como tá bonita essa... Essas cenas finais dos créditos, mano. Elas tão com uma iluminação diferente, né? Eu não lembro se era assim na... Original. Gerencial. Gerente de PR... Com esse cara que a gente teria que falar pra conseguir o jogo. A Rockstar não dá jogo pros youtubers. Nem o Edu Que é um cara que super vai atrás disso Sabe Nem ele conseguiu Ó o pessoal da tradução aí Ó mano É uma tradução da TribuGamer Com revisão da MixMods Nem o Edu Que vai super atrás De falar com os desenvolvedores Nem ele conseguiu o Red Dead Redemption 2 Sabe, a Rockstar Não dá jogo, cara Para os youtubers Não que eles precisem, tá ligado Eles não precisam, mano A gente ganha os jogos Porque é publicidade gratuita para eles Entendeu É gratuita, né É gratuita, né Tipo, uma cópia de jogo é nada Mas é por isso que a gente ganha os jogos Publicidade gratuita para eles Acabou Acabou os créditos Aqui estamos 100% A Catalina A Catalina estava tendo um orgasmo Porque ela viu que o jogo ficou com 100% Mano Olha aí o Hydra ali em cima, rapaz Yes 100% Fizemos tudo direitinho, mano Que maravilha, véi Expressa o som Porque eu sou de Grove Street Ae, rapaz Que mais, mano Tem o Hydra aqui Tem mais alguma coisa Não tinha o Jetpack? Uh 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 Olha o que temos aqui, rapaz O Rhino Tem um carinha morto Mano Mano, é o cara que estava na ponte É o cara que estava na ponte Quando o caminhão de bombeiros caiu Mano Vocês lembram? Caralho, que bizarro Eita Um milhão de dólares também Eu ganhei um milhão de dólares Por fechar o 100% Caralho Tá aí, manos Tá aí, véi